Olá, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Motorhome RS Brasil. Hoje temos este Motorhome Santo Inácio, um espetáculo, hein? Olha, vale a pena dar uma conferida nesse veículo, pessoal. E se você chegou agora aqui no canal, ainda não é inscrito, se inscreva e também deixe um like no vídeo, isso é muito importante para o nosso trabalho aqui no canal, combinado? E aí está, olha só essa lateral do veículo, tem slide-out também, né? Dá um aumento muito grande aí na sala do Motorhome. Fica aí realmente um espaço muito bom no veículo. Estamos falando do Motorhome Santo Inácio 8.5SI, uma Iverco Daily 70C16, ano 2011. Exatamente, 2011. Olha só essa parte frontal do veículo, né? Muito bonito essa Iverco e aí a lateral também e também a parte traseira, né? Desse veículo. Muito bom, rodado duplo na traseira. Ele também tem sapatas niveladoras e lugar, bastante lugares, né? Para guardar aí suas coisas, né? Que você pode viajar tranquilamente. Tem esse touro também, cobrindo toda a lateral do veículo. A pintura, a lataria está também novinho em perfeito estado de conservação. Tem também uma TV externa, tudo em túnel, né? Fica aí muito prático de guardar, né? Prático de usar. Tem gerador de energia também, placa solar, né? TV externa, como eu mencionei. Freezer da Consul. E ele já está documentado também para o Motorhome. Documentado para seis pessoas viajarem no veículo, tá bom? Então é isso aí. Já está tudo pronto para você viajar. Olha só o tamanho dessa túnel também. Realmente um espaço muito bom nessa parte de trás. Tem aí o freezer, né? E também o pneu, o step, o pessoal deixou nessa parte. Tem uma escada, tudo aí certinho. E ainda tem bastante lugar para você guardar suas coisas. A parte interna, então, cockpit aí do piloto e do carona também. Um acabamento muito bom nessa parte do painel. Os bancos também bem confortáveis, né? Como a gente pode ver aí no detalhe. É um veículo 2011, mas muito bem cuidado. Com certeza aí, o veículo está 100% aí para você que está procurando, né? Um veículo desse tipo aí já está pronto aí para viajar. É uma excelente oportunidade, né? Ele está com apenas 85 mil quilômetros rodados. Exatamente. Tem pneus novos, freio a ar, antena importada. Tudo certinho, pessoal. Para você não ter problema na estrada. Um corredor bem grande, como eu falei, né? A parte do slide-out dá uma amplitude para o ambiente. A cozinha também muito boa. Tem forno, fogão, três bocas e também uma pia com torneira. Tudo certinho. Realmente muito bom no acabamento. Santo Inácio, né? É um veículo muito bom para quem é mais exigente, né? Este veículo com certeza vai ser uma ótima oportunidade para você. Tem uma cama também bem acima nessa cúpula, né? Acima da cabine do veículo, né? Que também dá para mais duas pessoas dormir aí tranquilamente. A cozinha interna tem uma geladeira duplex, duas portas, né? Uma geladeira bem grande e acima micro-ondas. A dinete fica então na parte do slide-out, logo na entrada, de frente ali, quando você entra no motorhome. E a cozinha que a gente viu à esquerda, né? Quando você entra no motorhome, à esquerda já tem a cozinha bem completa. No detalhe aí para você, o micro-ondas, né? E também a geladeira. O pessoal fez embutido, né? Nos móveis. Ficou bem bacana, né? Um espaço muito bom deste veículo. Janelas também importadas com blackout e tela mosquiteira. No detalhe aí para você, bastante gavetas e portas também. E armários aéreos também, para você ter bastante espaço, né? Aproveitaram muito bem os espaços deste veículo. O veículo, então, está à venda. Já, já vou passar para vocês o valor e também deixo aqui embaixo na descrição, né? Para vocês, o contato do proprietário. Então, se você gostou do veículo, quiser negociar, quiser dar uma olhada, conferir de perto, né? Tenha o contato e você pode acertar todos os detalhes aí com ele, tá bom? Vai estar tudo na descrição deste vídeo. Bem, na entrada temos mais uma TV na porta de entrada. Uma porta também específica para motorhome, né? Também tem mais uma televisão na sala, então. E aí o corredor, que dá acesso aí ao banheiro. Pode ver que o banheiro é separado também. O box do banho, né? É separado da parte do vaso, da pia, bancada, né? Já vamos mostrar para vocês nas imagens também. Olha o corredor, que dá acesso, então, aos banheiros que eu mencionei. E depois, lá no fundo, o quarto, o quarto principal. Um quarto também muito aconchegante, bem grande. Tem um espelho nessa parte de trás. Bastante armários aéreos. Uma cama, né? Também bem espaçosa. Tem acesso dos dois lados do veículo. Muito bom. Um quarto realmente bem espaçoso também. Esse veículo também conta com escada elétrica na entrada, né? Freio ar, que eu falei para vocês. Essa tulha, vocês também podem carregar a moto nessa parte de trás, né? Que eu mostrei para vocês. Então, cada um leva aí o que mais necessita, né? E o quarto, então? Quarto muito bom mesmo, bem espaçoso. Os móveis todos muito bem conservados, né? Tudo sob medida, tudo certinho. Tudo impecável neste veículo. Aí está a parte do banho, né? Que é separado. Isso também é bem importante. Um box para o chuveiro, né? Chuveiro também muito bom. E depois temos também essa bancada no banheiro. Portas todas de correr, né? Que aí você já usa menos o espaço, né? E também uma bancada com pia, torneira. Olha só no detalhe, né? Ficou realmente muito bacana. O espelho também vai dar uma amplitude para o ambiente. Isso também é bem legal aí nesse projeto. Tem secador de toalha também. Isso também é bem importante. Um vaso, vaso importado, né? Não é aqueles porta-pote. É um vaso padrão aí. O pessoal está usando bastante nos motorhomes. Mas de alto nível, né? Que é um valor mais agregado também. E também no banheiro, bastante armários aéreos. E também nessa parte de baixo da pia, né? Que também tem espaço para guardar as coisas. No detalhe, então, para você, do vaso, né? Para vocês terem uma ideia de como ele está posicionado aí. E o chuveiro separado, né? Que eu já havia falado aí para vocês. No detalhe, olha só o chuveiro como ele é. E o valor já vai aparecer aí na tela para você. R$ 650 mil. Essa é a pedida, então, para este motorhome. Espero que vocês tenham gostado. Já deixe aí nos comentários a sua opinião, né? Sobre este veículo. Se você compraria, se você tivesse dinheiro. E o valor também se está justo para esse tipo de projeto, tá bom? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Aí para a gente também ficar sabendo, tá legal? Um grande abraço aí para vocês. Tchau, tchau. Tchau.